O ex-deputado José Edmar, daqui de Brasília, gente, deixou de protagonizar notícias policiais para ser uma das vítimas dos bandidos. O político viveu momentos de horror durante um assalto quando estava na casa de uma amiga. A polícia já aprendeu os autores do crime e a Natália Soares tem todas as informações, as imagens dele, tu pede a guiar, então mete bronca, bem aqui na minha tela, diretor. O horário era 1h10 da tarde. Na hora do almoço, em plena quadra residencial, na casa, dentro da sala dela. Frio, fui, completamente frio. Se tivesse que dar um tiro ali, ele dava sem pestanejante. O programa Que Nunca Esconde a Verdade de Você está aqui em Samambaia, porque os policiais do Grupo Tático Ambiental desarticularam uma quadrilha especializada em roubo de carros. Os bandidos eram extremamente violentos com as vítimas. A polícia conseguiu apreender duas armas e recuperar um carro. Enfiou a mão dentro do meu bolso, tirou o celular, pegou o celular de todo mundo e a caminhonete e foi embora. Os policiais do Grupo Tático Ambiental estavam em patrulhamento entre a DF-280 e a BR-060, quando decidiram abordar um carro que tinham quatro indivíduos suspeitos. Eles não imaginavam que se tratavam de quatro elementos que faziam parte de uma organização criminosa, especializada em roubos de carros. Os indivíduos lançaram duas armas para fora, posteriormente nós apreendemos as armas, verificamos se tratar de uma pistola calibre 9mm, um calibre restrito. No veículo haviam quatro indivíduos, dois com benefícios de prisão domiciliar. Um tentou nos ludibriar, dando o nome do irmão, mas depois nós verificamos e constatamos que havia um mandado de prisão em aberto para esse indivíduo. Várias vítimas vieram aqui até a delegacia e reconheceram dois desses elementos como os autores de vários roubos. Entre as vítimas está um ex-deputado, que estava na casa de uma amiga, na companhia de um colega, quando foi surpreendido por esses dois elementos. Eles estavam armados. A caminhonete foi levada. Nós sentamos no sofá, acabamos de sentar no sofá, entrou dois rapazes dentro da casa, que eu achei até que fosse parente dela. Os dois estavam que entraram assim, porque estou com tanta naturalidade, aí que eu percebi que eles estavam armados. A polícia militar já tinha recuperado o cargo do ex-deputado, na noite mesmo do crime, quarta-feira da semana passada. Aqui na delegacia, a polícia militar também descobriu que eles mantiveram um casal refém dentro de casa em um roubo. Trancou a vítima no banheiro, ficou perguntando onde estava o cofre, e aí nesse roubo eles levaram 40 mil em espécie e 120 mil reais em cheque, além de um cobre, né? A polícia prendeu Gabriel Conceição de Carvalho, de 22 anos, Rodrigo Dias Ribeiro, de 33 anos, Gelsinei do Vale Aparecido, de 28, e Luiz Gustavo Alves Felizbino, de 18 anos. O que chamou a atenção da polícia era que Luiz Gustavo estava com a blusa do colégio. Ele ainda teve a capacidade de dizer que estava indo para a aula. Ele se auto-intitulou como estudante, estava com a camisa de escola mesmo, de escola classe, mas a gente verificou que na verdade ele usou isso, desse artifício, durante vários outros roubos, né? É um fim de mundo isso. É uma guerra da polícia contra esses camaradas, porque é um trabalho de herói. A frieza dos caras é impressionante. Déf, alerta, falou, tá falado. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho